Oi! Seja muito bem-vindo ao nosso novo vídeo da Sura! Hoje estamos comemorando aí os nossos 10 mil inscritos e por isso a gente vai trazer essa deliciosa receita de alfajores. Olha só que delicadeza, pessoal! Vem comigo então? Vamos lá? Bom, pessoal, para começar os nossos alfajores, então, a gente primeiro vai fazer as nossas bolachinhas. E os ingredientes que a gente precisa é um ovo, a clara e a gema, 200 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 200 gramas de farinha de trigo, 7 gramas de fermento em pó, 120 gramas de açúcar refinado, 220 gramas de amido de milho e mais um pouquinho de amido de milho, suficiente para a gente estar abrindo a massa depois. Então, antes de começar a massa, a gente já liga o forno, porque ele precisa estar pré-aquecido. Liga aí em 200 graus, mais ou menos. E deixa ligado até que a gente prepara a massa e abre os biscoitinhos, o forno já vai estar quente o suficiente. Começa com a manteiga e com o ovo, que são os nossos ingredientes mais líquidos, né? O que vai dar consistência na massa são esses. Não vai leite, não vai água, não vai nada. Coloco o açúcar, vai colocando e vai misturando. Pode colocar até tudo de uma vez só, não tem problema, não vai alterar a receita, não. Vai colocando e vai misturando. Parinho de trigo e o amido de milho. Fica uma massinha super, super macia, assim, que derrete na boca. Derrete até demais na hora que a gente está manuseando, tá? Ela quebra com facilidade por causa da manteiga e do amido de milho. Mas fica maravilhosa essa receita. Eu vendo super bem esses alfajores. Muito gostoso mesmo, vale a pena fazer. O pessoal já estava esperando aí a receita. Eu prometi que eu ia passar, né? Quando o canal chegasse nos 10 mil. Chegamos nos 10 mil aí, eu estava na correria semana passada. E agora, então, tirei um tempinho para fazer. Agora, a gente deixa a colher de lado e põe a mão na massa, literalmente, né? Para juntar bem a nossa manteiga. E olha só, já se misturou bem, já virou uma massa bem uniforme. Coloca aí na mesa. Não precisa sovar muito, não. Só mesmo para se misturar bem. E daí, a gente já abre ela. Para abrir, a gente usa, então, um pouquinho mais do amido de milho, né? Que a gente reservou ali. Então, vamos lá. Um pouquinho de amido na mesa. Vamos pegar o nosso rolo de macarrão. Passa aí um pouquinho também de amido no rolo, ó. Para não grudar mesmo, tá? E daí, abre a massa com rolinho de macarrão, né? Rolinho de... Abre massa mesmo. Não muito... Não muito fino, porque ela não cresce muito. A gente só coloca um pouquinho de roial, tá? E nem muito grosso. Ela cresce, mas não cresce muito. Mas fica a gosto aí. A finura da massa vai do gosto de vocês, tá? Se quiser mais massa, se quiser mais recheio depois, fica a critério de cada um. Abre assim. Eu vou usar o cortador redondo, mas você pode fazer no formato que você imaginar aí, tá? Faz, faz, corta. Para assar, é indispensável o uso do papel manteiga na forma, tá, pessoal? Tem que colocar o papel manteiga, senão ela gruda. Forra a forma com o papel manteiga. Coloca o biscoitinho lá em cima. E a gente vai levar ao forno. O forno tem que estar pré-aquecido, como eu falei antes. Mais ou menos 200 graus aí. Vai uns 5 minutinhos e já vai estar assado nossos biscoitos, tá? É coisa rapidinha mesmo. Tem que ter todo um cuidado, porque é uma massa que fica bem quebradiça, tá? Tanto antes de levar para o forno, quanto depois de assar. Ela quebra com facilidade, devido a manteiga e o amilho de milho, né? Então, tem que manusear com cuidado. Leva lá no forno, então. Já assaram os nossos biscoitinhos, nossas bolachinhas, olha só. Ela fica branquinha mesmo, embaixo dá uma douradinha. E assim já está pronto. Agora é só esperar esfriar para rechear. Para rechear, então, a gente usa doce de leite. Que é indiferente. Se for o comprado pronto ou se for aquele que você cozinha e faz em casa, os dois dão super certo, né? Aí, para colocar o recheio no biscoito, eu vou usar o auxílio de um saquinho plástico. O mesmo que eu uso para fazer as trufas ensufladas, tá? Aquele que é um pouquinho mais grosso. Por que eu uso o saquinho e não coloco direto com a colher ou com a faquinha? Porque esse nosso biscoito, ele é extremamente delicado. Então, você pode, pode estar colocando com a faquinha assim. Só que daí você tem que tomar três vezes mais cuidado. Porque a hora que você aperta um pouquinho com a faquinha, ele já se esfarela, já quebra tudo. É bem, ele é bem macio, bem mesmo, tá? Faz aí o buraquinho, um saquinho, né? E vai recheando. Recheia na parte de trás. Pode colocar bastante recheio para ficar aí um negócio bem caprichado. E daí fecha. Para depois a gente estar banhando eles no chocolate. Faz esse processo em todos os discos, todos os bolachinhos que você fez. Já recheados. Agora, então, é a parte que a gente vai banhar eles no chocolate. Nesses casos, então, é a cobertura que a gente usa, tá? A cobertura pra sonada. Eu vou usar meio amargo. Esse aqui é da Selecta. Selecta é muito bom. E, novamente, a gente vai precisar um papel manteiga. Coloca a bolachinha lá dentro. Banha com chocolate, ó. Eu uso o auxílio de uma colher devido à maciez do biscoitinho, tá? Pega com cuidado, deixa escorrer. Dá uma batidinha pra escorrer bem. Um pouco de excesso sempre fica. Depois a gente recorta as rebarbas daí. É normal. Escorreu. Leva lá no papel manteiga. A parte de decorar com a cobertura branca. A gente pode fazer agora, enquanto ela ainda tá mole. Os dois chocolates mole. Fica uma decoração mais delicada. Ou pode colocar depois. Que esse que endureceu, daí a gente vem com o branco também. Pode. Vou mostrar pra vocês, bem de pertinho, uma decoração bem bonita. Deixa eu fazer mais um. Super facinho, vocês viram só? Não tem segredo nenhum. É demorado porque são várias etapas, mas é super fácil de fazer. O chocolate branco, então, olha só. A gente vai usar o saquinho de celofane. Já deixei derretido. É cobertura fracionada branca. Tem que estar bem derretidinha. E a gente vai fazer um furinho bem, mas bem pequenininho. O mais pequenininho possível aqui, tá? Pra fazer um trabalhado bem bonito. Se for um furo muito grande, não vai ficar muito bonitinho, tá? E a gente vai precisar também um palitinho. Sabe esses palitinhos de churrasco? Bem comuns. Pode até ser um palitinho de dente pequenininho. Aí você vem, te ouro, até de fora. Vem aqui no meio e faz um movimento de círculo. Agora vem com o palitinho, ó, do meio pra fora e puxa. Do meio pra fora e puxa. Aí faz quantas vezes quiser, pra ficar bem bonito. Como nós estamos chegando perto da pasta, eu vou colocar ali no meio o meu coelhinho de açúcar. Olha só que delicadeza. Esses são os coelhinhos de açúcar especial. Do papel arroz especial da Luciana Costa. Tem lá no site, ó. Coloca lá no meio pra ficar ainda mais charmoso. Ou você pode só fazer um movimento de ida e volta, ó. Bem pertinho do outro, fica bem delicadinho. E também fica lindo, né? Vou fazer mais um movimento de círculo. Quanto mais voltas, mais bonito vai ficar o trabalhado também. Aí vai lá. Puxa, ó. Puxa pra um lado. Puxa pro outro. Fica aí um trabalhado diferente, né? Dá pra fazer mais também aqui no meio, ó. Quanto mais vezes puxar, mais delicadeza. Mais delicadinho vai ficar, né? Eu não tenho muita firmeza nas mãos nessa hora. Fico meio trimelica. Ó, já deu diferença ali. Um eu coloquei, fiz menos traçados e um mais traçados. Dois ficaram bonitos. E já fica uma decoração diferente. Coloca aí também o coelhinho pra ficar bem bonitinho, né? E a gente faz isso em todos os nossos alcoajones. Sempre os dois chocolates têm que estar bem derretidinhos, tá, Isa? Se ele começar a secar, aí a hora que a gente puxar aqui vai estragar. Não vai ficar um acabamento bonitinho, tá? Então, os dois têm que estar mais boninhos. Tem que fazer e tem que, tipo assim, banhou lá no chocolate escuro, já faz essa parte branca também. Não pode fazer toda a parte preta primeiro e depois a parte branca. Se for fazer só esse trabalhado riscado, sim. Se for fazer trabalhado assim de teia, aí tem que fazer na mesma hora. Feita essa parte, leva na geladeira. Na geladeira aí é questão de quatro, cinco minutinhos, só pra secar mesmo, cristalizar essa nossa cobertura. Já gelou o nosso chocolate. Olha a delicadeza que fica, gente. Muito lindo, muito delicioso. Agora a gente tira a rebarbinha bem facinho aqui com o auxílio de uma tesoura. Pode ser com a faca também, mas com a tesoura fica mais fácil. Tira a rebarbinha. Todos eles, ó, alguns ficam mais. A paciência que a gente tem pra deixar escorrer é o que faz a diferença aqui, ó. Uns ficam com mais rebarba do que o outro. Se a gente tiver paciência de deixar escorrer, vai ficar pouquinho rebarba, né? Mas nada que não dá pra ser tirado depois com a tesourinha. Só que aqui tem que cuidar que às vezes ele quebra a parte de baixo junto, tá? Tem que tomar cuidado na hora de tirar a rebarba também. Muito fofo, gente. Essas coelhinhas de açúcar são muito lindas. Dá pra chegar mais agora pra fazer os ovos. Deixa tudo lindo nessa pasta. Pra embalar aí tem várias opções, né? A gente pode estar colocando assim no palitinho com embalagem de celofane transparente. Deixando bem bonito, assim, pra dar de lembrancinha, bem legal, né? Vou pegar um mais bonitinho aqui, ó. Daí é só espetar o palitinho ali no meio. Coloca a embalagem. E daí fecha com uma fitinha chiquinha mais bonita. Vou usar minha fita personalizada aqui. Da AMF, ó. Fitas e etiquetas personalizadas, ó. Com a minha logomarca. Que coisa linda, né, gente? Já dá um destaque a mais. É da AMF. Fitas e etiquetas. Super recomendo. É de qualidade, pessoal. Aí você vai amarrar aí. Essa é a opção, assim, de lembrancinha, né? Dá pra colocar em caixas presenteáveis. Dá pra colocar só... A gente vai colocar uma agora na... Na bandejinha de isopor mesmo, né? Pra vender, assim, no dia a dia. Eu vendo muito, muito mesmo. E olha só que maravilha que fica. Delicado. Fica um produto, assim, de baixo custo, né? Pra você dar de lembrancinha. Bem bonito mesmo. Tá chegando a Páscoa aí, ó. Às vezes a pessoa não quer dar um ovo, né? Tem muitos amigos pra presentear e é uma ótima opção de lembrancinha. Bom, a gente pode estar embalando aí da forma tradicional, pra vender no dia a dia, ó. Mandejas de isopor. Eu bebo de seis em seis. Vendo bem bastante, tá? É um dos produtos que mais tem saída aqui. Vendo quase mais... Dá pra dizer que vendo mais alfajor do que trufa, hein? E daí fecha aí com plástico filme ou com um plastiquinho de estelofane de tamanho maior também. Prontinho os nossos alfajores. Olha só como fica delicadinho, olha. A nossa receita, ela rendeu 27 unidades. O prazo de validade aí varia muito de acordo com a conservação. Mas é fora da geladeira pra durar em média 15 dias. Fora da geladeira porque como é amanteigado, se você coloca na geladeira, então essa massa vai ficar bem seca, tá? Fora da geladeira ela fica bem macia. E é isso aí, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal, convide os amigos pra assistir, compartilha. E até um próximo vídeo. Beijão, tchau! 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 Obrigado.